Bom dia, aluno CVM. Hoje é 1º de abril e nós continuamos no isolamento social, sim, mas com compromisso educacional. E é por isso que eu tenho uma pergunta para você. Já acessou a plataforma Iônica hoje? Se não acessou ainda, vem comigo e vamos acessar jantas. Então, você vai abrir o seu navegador da internet e vai digitar souionica.com.br. Ao digitar, você será redirecionado ao site do Iônica e ali você terá um espaço para digitar o seu login e senha. Ao digitar o login e senha, automaticamente você entrará na plataforma Iônica. Aviso importante para o aluno CVM que não lembra o seu login e senha de acesso, que ela está disponível no seu drive, aquele mesmo drive no qual você pegou os conteúdos para realizar nessa quarentena. Uma vez essa plataforma, clica no cantinho da tela, vem aqui em cursos, que vai abrir para você as suas disciplinas. Escolha a disciplina referente ao seu dia de estudo e clique nela. Quando você entrar nessa disciplina, vá em Mural. É no Mural o seu espaço de comunicação direta com o seu professor. Aproveite esse espaço para sanar todas as dúvidas que tiver. E caso não tenha nenhuma dúvida, deixe um oi para o seu professor que ele vai gostar de te responder. Então é assim, utilizando a plataforma Iônica, utilizando o Mural, que você terá um espaço para conversar diretamente com seus professores. Não percam essa oportunidade para estudar e aproveitar mais essa chance de estar pertinho da gente nesse isolamento aí. Ok, galera? Beijo grande e até mais. Aguarde que qualquer novidade estará disponível nas redes sociais e também por e-mail do Colégio Vila Militar. E aí E aí Abertura